Fala galera, seja bem vindo ao canal Next Games, aqui quem fala é o Nyx, e se você chegou até aqui é porque curtiu conteúdo ou gosta de games, então não esqueça de deixar um like para ajudar na divulgação, se inscreva no canal e ative o sino para notificações, fique por dentro de todas as atualizações aqui do canal. E não esqueça, na descrição dos vídeos você vai encontrar informações extras e todas as nossas páginas de divulgação. Um grande abraço e a gente se vê. E aí galera, beleza? Seja muito bem vindo ao canal Next Games, eu sou o Nyx, e no vídeo de hoje vamos continuar a nossa história em Final Fantasy IX. O vídeo anterior ficou um pouco extenso, porque eu não podia cortar ele em questão alguma, em momento algum, devido a não ter o Mowgli. Mas agora a gente está aqui de novo, espero que vocês curtam bastante esse vídeo, vamos continuar a história. Estamos procurando o Ramu, para quem não sabe. Então vamos lá, vamos descer aqui, temos um item, a gente pega então Mitril Vest, é o primeiro item que a gente pega aqui. É na região de Pinnacle Glocks. Aqui a gente tem o Ramu, olha só. Final da história. O fato deles não terem contado para a filha de José sobre a morte de seu pai, mostra a culpa que sentiu por não protegê-lo. Afinal, os heróis também são humanos. Faltam quatro para completar. Isso é um humano. Beleza, vamos continuar. Mais um itemzinho aqui. Opa, Ramu! Com a ajuda do José, a tropa derrotou o Adamantoise na caverna de neve e conseguiu o sino dos deuses que precisavam para entrar no castelo imperial. Essa é a cooperação. Faltam três. Ok. Então aqui a gente pega The Ogre. Beleza? Vamos explorar mais um pouco aqui. Ó, temos uma passagem aqui embaixo, tá vendo? Tá vendo? Quando voltavam para casa, caíram numa armadilha feita por um traidor. José deu sua vida para salvar a tropa. Eles chegaram e não contaram a filha de José, Nelly, sobre a tragédia. Essa é silêncio. Faltam dois. Ok, aqui não tem mais nada. Agora a gente vai subir aqui. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui para trás. Era uma vez 33 pequenos países que se uniram contra o império. Um dia, uma tropa de rebelde visitou um homem chamado José, que vivia com sua filha. Ele tinha uma dívida com a tropa e aceitou o pedido de ajuda. Eles foram para uma caverna na região da neve. Este é o começo. Falta um. Ok. A gente vai vir para cá agora. Opa, temos batalhas aqui também. Agora a gente vai vir para cá. A gente vai pular aqui para poder pegar o baú. Tem um ramo ali, a gente só vai falar com ele. Ok. Vamos voltar. Agora eu subi aqui. E descer. E está aí. Está faltando uma parte. Você vai desistir? Ainda não. Então aqui é o final do ramo. Beleza. Aqui é a subida. Vamos caçar a última parte. Moral da história. Embora a morte de José não tenha sido contada para sua filha, a forma de sua morte fala por si mesma. Essa é a história de um verdadeiro herói. Essa é o herói e a última parte. Beleza. Agora sim a gente vai lá falar com o Ramu. E vamos contar a história para ele. Então achou as cinco partes? Deixe-me ouvir a história. A história compreende em quatro partes. Uma delas é falsa. Tenho certeza em escolher apenas quatro. Vamos começar. Muito bem, galera. Vamos lá. Vamos começar a história aqui com o Ramu. Então a gente vai começar aqui. Começo. Era uma vez, 33 pequenos países que se uniram contra o império. Um dia, uma tropa de rebelde visitou um homem chamado José, que vivia com sua filha. Ele tinha uma dívida com a tropa e aceitou o pedido de ajuda. Eles foram para uma caverna na região da neve. Segundo, cooperação. Com a ajuda de José, a tropa derrotou a da Mantoise na caverna de neve e conseguiu o sino dos deuses, que precisavam para entrar no castelo imperial. Agora é silêncio. Quando voltavam para casa, caíram numa armadilha feita por um traidor. José deu sua vida para salvar a tropa. Eles chegaram e não contaram a sua filha, a filha de José, Nelly, sobre a tragédia. E aqui, galera, o final é aleatório. Você pode escolher ou um ou outro. O fato deles não terem contado para a filha de José sobre a morte de seu pai, mostra a culpa que sentiam por não protegê-lo. Afinal, os heróis também são humanos. Ou você pode colocar herói. Embora a morte de José não tenha sido contada para sua filha, a forma de sua morte fala por si mesma. Essa é a história de um verdadeiro herói. Aqui você pode colocar qualquer uma. Não vai dar diferença. Só vai ter uma diferençazinha no diálogo final da Garnet. Eu acredito que o que mais se encaixa é essa aqui. O fato deles não terem contado para a filha de José sobre a morte de seu pai, mostra a culpa que sentiam por não protegê-lo. Afinal, os heróis também são humanos. E realmente, tem heróis aí que são humanos. No nosso caso aqui, nós estamos sendo heróis da trama de Final Fantasy. Vamos ouvir a história. Vamos lá. Última vez. Era uma vez 33 pequenos países que se uniram contra o Império. Um dia, uma tropa de rebeldes visitaram um homem chamado José, que vivia com sua filha. Ele tinha uma dívida com a tropa e aceitou o pedido de ajuda. Eles foram para uma caverna na região da neve. Com a ajuda de José, a tropa derrotou o Andaman Toise na caverna de neve e conseguiu o sino dos deuses, que precisavam para entrar no castelo imperial. Quando voltavam para casa, caíram numa armadilha feita por um traidor. José deu sua vida para salvar a tropa. Eles chegaram e não contaram à filha de José, Nelly, sobre a tragédia. O fato deles não terem contado para a filha de José sobre a morte de seu pai, mostra a culpa que sentiam por não protegê-lo. Afinal, os heróis também são humanos. Está satisfeito com sua escolha? Sim. Deixe-me perguntar algo. Como é que escolheu humano como conclusão? As pessoas contam histórias de pessoas com as quais nos identificamos. As pessoas da história tinham falhas como nós. E isso é o que faz se tornarem heróis na mente das pessoas. Com suas palavras, o que você acha disso? Eu? Eu saí do meu país, mas eu nunca esqueci do meu povo. Sua alma está muito agitada agora. Talvez você relaxe quando eu se tornar o seu ídolo. Obrigada. Há muitos caminhos na vida. Lembre-se que só você pode escolher qual caminho trilhar. A gente obteve. Perídoto. Talvez agora... Vamos para Lindblom. Então a gente consegue o nosso primeiro Eidolon. Já que a gente perdeu os outros. Ei, velho. Já se mandou? O que foi? Queria perguntar pra ele por que fez Daggers jogar no jogo bobo. Herói, humano... Essas são apenas coisas que as pessoas dizem depois de um fato. Por que ele tentou destacar a escolha que o personagem principal fez? Eu acho que o velho teria se tornado seu Eidolon de qualquer maneira. Essa é a impressão que eu tive. Zidane, Vivi, vem, vamos. Você tem toda a razão. Não importa o que as pessoas dizem. O que importa é achar a verdade para si. Talvez ela não tenha percebido isso, mas quando ela desejou aprender a usar a invocação mágica, o poder da invocação voltou para ela. Invocações mágicas podem servir para o bem ou para o mal. Ela ainda é jovem, mas tem espaço para crescer. Eu a escolhi como mestre. Estarei observando ela. Espero que vocês dois a protejam. Sim, claro. Ok, concluímos. Veja, é o castelo da Lídiblo. Muito bem, galera. Vamos para a cutscene. Acho que... Não podemos voltar se pularmos. O que você quer fazer? A gente vai deixar para depois, tá? Não esquece. Deixa para depois. Vamos voltar aqui rapidão. Rapidão, rapidão, rapidão. A gente vai voltar. Opa, não é para cá não. Volta. E vamos salvar o jogo. Ah, mas não esquece. Temos uma carta aqui. Kupo, essa carta está suja. É de Stilzinki, Kupo. Estou preocupado. Vamos ler juntos? Não esquece de voltar para ler essa carta. De Stilzinki para Monte. Esse deve ser o fim para mim. O que houve, Kupo? O que houve com o Stilzinki? Vamos ler de novo. Ok, não tem nada. Stilzinki no gelo. Beleza. E por último, poderia ser o fim. Beleza. Tudo lido. Nada mais. Vou salvar o jogo e volto em seguida. Muito bem, estamos de volta. Vamos continuando aqui. O jogo está salvo, não esquece. Bora dar a volta aqui. E agora sim, a gente vai pular. O precipício aqui. Temos aí. Pule agora. Zidane. Eu quero usar a invocação mágica para proteger a todos. Eu sei que você consegue, Dagger. Zidane. Olha. faze omersão. Agora sim. Kita vai. C yapá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quinta é uma l SAIX. Vamos lá. Fui a invitation. Abertura Viram que tragédia? Aquelas luzes devem ser teletransportes. Eles estão enviando os magos negros direto para o castelo. Em Cleira, eles usaram a invocação mágica logo depois. Não. Mamãe. Mamãe. Dagger? Que droga, hein? Dagger? A CIDADE NO BRASIL É, galera, olha o estado de Lindblum. Você está tão quieto. Mamãe, não acredito que você atacou o Lindblum. Cuidado, eles ainda podem estar aqui. Vivi, fique aqui e se esconda. Nada disso, é perigoso aqui. Tem soldados de Alexandria para todo lado, você deve se esconder deles. Certo. Não se preocupe, nós voltaremos logo. Sinto muito, Vivi. Tudo bem, não se demore. Então tá aí só o casalzinho Vint, Zidane e Garnet. Caraca, olha a destruição. Mamãe, papai, onde estão vocês? Por favor, não me deixem aqui. As pessoas desse país ainda não entenderam. Regente Cid perdeu a guerra. Por que não encaram a verdade? Você vai resistir? Sim, até a morte. Ah, sério? Admiria sua coragem. Armada com magos negros e eidolons, a rainha Brain é invencível. Resistir só trará mais morte. Cabe com ele. Eu devo esmagar a sua cabeça ou o seu peito? Pare com isso. Ele é um ser vivo. O que você disse? Brain programou eles para matar, mas são como qualquer pessoa. Isso é mentira. Eles podem parecer humanos, mas a semelhança termina aí. Eles destruíram tudo, como máquinas de destruição. Eles nem querem saber se somos feitos de carne e osso. A gente vai vir pra cá primeiro, ó. A opinião do cliente, beleza. Vamos dormir um pouquinho. Agora a gente vai ler uma carta aqui com o Mogli. Entregar a carta de Bodom. Ah, é uma carta do Mogli Voador, Serino. Obrigado por entregar a carta, cupo. De Serino para Modom. Eu andei na aeronave chamada Rosa Vermelha, mas eu vi algo horrível, cupo. O Eidron Odin é aterrorizante. Destruiu Cleira completamente. Não sobrou nada da cidade agora. O Rosa Vermelha de Brain destruiu Cleira? Brain é assustadora, cupo. De Ruby para Zidane. Ó, eu estou perdendo muito tempo para achar atores. Estou disposto a aceitar qualquer um que possa ler no momento. Qual era o nome dele? Aquele narcisista de Lindbull? Estava interessado nele. Iria levá-lo ao meu miniteatro. Precisamos achar outro negócio. Por que ela tem que se rebaixar tanto? Ele é um narcisista, cupo. Vamos ler aqui de novo. Acho que... Ah, ó. Eu quero que você entregue uma carta para Monte. De Bodom para Monte. Beleza? Vamos ler aqui. Eu acho que não tem mais nada. Já vou salvar o jogo para a gente poder continuar daqui. Muito bem, galera. Jogo salvo. Agora sim, a gente vai poder continuar a nossa aventura daqui. Sem se preocupar muito. Então vamos sair daqui do Inn, né? Do hotel. Aqui não tem nada. A gente vai só subir mesmo. Vamos aqui ao norte. Eu não acredito que nós limpamos essa cidade em uma noite. Os magos negros e eidonos não são desse mundo. É como se abríssemos a caixa de Pandora. É, realmente. Uma aeronave veio do céu e quase me acertou. Ainda bem que foi só um pequeno navio de carga. Ô, louco, hein? Ó, aqui, galera. Temos uma carta. A gente não tem mais espaço, na verdade. Porque eu estou com bastante carta aqui de outros tipos, tá vendo? Mas aqui tem uma carta, se você quiser pegar. E se ela vir com as setas iguais, né? Que você já tem. É só você carregar o jogo. Voltar ao mapa mundi, né? Sair aqui. E retornar para vir para cá. Aí assim você pode ter uma chance de que a carta venha com setas diferentes, tá? Aqui, a guerra é tão primitiva. Por que eles não jogam cartas para resolver essa diferença? Ó, é exclusivo escolhendo as cartas festivas. E você sabe como escolher cartas certas. Nossa, a gente se revela o segredo de como escolher cartas fortes. Aqui temos alguns itens. Ó. Fenix Dawn, né? E aqui... Aether. Beleza, agora não tem mais nada aqui. Vamos descer. Se fosse tu, corria. Porque o negócio está feio. Hã? Tem alguém aí? O mago nego me cegou. Isso é terrível. Eu nunca vou ver o rosto do meu neto recém-nascido. Nossa, que pesado. Alegre-se, pois agora vocês são parte do Império de Alexandria. E você? Você conhece um grupo de rebeldes chamados Vigilantes? Não. Se você souber, me avise imediatamente. Ô, louco, hein? Pode achar que eu vou avisar sim. Espera sentada. Ok, chegamos aqui ao Primeiro Ministro. O Distrito Industrial foi dizimado e o Distrito Teatral e Comercial estão em ruínas. Reúnam soldados para reconstrução. Nós temos que passar tranquilidade aos cidadãos. Sim, senhor. Tio Artânia. Princesa Garnet. Mestre Zidane. Fico contente em vê-los são e salvos. Onde está o tio Cid? O regente está bem? Sim, princesa. O castelo foi poupado. O regente está vivo. Graças a Deus. Eu vou levá-la lá até ele. Eu vou levá-la até ele. A princesa voltou. Tio Cid. Garnet. Eu pensei que Brennan tinha aprisionado você. Zidane me salvou. Obrigado, Zidane. Mas Freya, Stain e Beatrix ficaram para trás. Eu... Ah, a renomada General Beatrix. Eu acho que você não tem que se preocupar com isso. Eu também, Dagger. Na fuga acabamos nas rochas Pinacoros. Uma vez de treino. Mas... Eles devem estar bem. Pinacoros? Você montou no gargante? Como você sabe? É mal trabalho saber os lugares que rodeiam meu país. Então... Eu às vezes adivinho. Brennan foi atrás dos Eidolons. Isso eu já sabia. Mas eu menosprezei os poderes dos Eidolons. Talvez eu mereça ser castigado com esse corpo. Estou contente que se rendeu. Cleira resistiu e perdeu. O que devo fazer? O que posso fazer? Ei, achamos um sobrevivente. Tome cuidado. Ele pode atacar. Ei, isso aqui é muito menor que os outros. E aí? Quem é? Quem é? Ai, deixa eu ir. Eu sou um deles. Então é para que você se veste como eles. Quem você acha que é? Coloca aí nos comentários. 3, 2, 1... Esse deve ser... Vivi. Nós temos um soldado de Alexandria. Eu já disse. Nós devemos levar isso para Alexandria? Tio Cid? Deixem ele ir. O mestre Vivi não é um soldado. É só um disfarce para enganar o inimigo. Eu entendo. Me desculpe. Eu consegui mais informações sobre a rainha Brainy. Um negociante de armas chamado Kuja está por trás dos ataques. Kuja tem fornecido armas mágicas altamente avançadas para Brainy. Fornecendo armas? Para minha mãe? Sim. Os magos negros estão entre essas armas. De acordo com as testemunhas de Treno, Kuja veio do norte com um dragão prateado. Esse é o cara que eu vi em Burmícia. Se ele veio do norte, então pode ser do continente externo. Do continente externo? Existem muitos continentes inexplorados no mundo. O continente externo é um lugar inexplorado que fica ao norte do nosso continente de névoa. Eu acredito que Kuja é o único a fornecer armas a Brainy. O homem que eu vi no castelo deve ser Kuja. Ele deve ser a pessoa que está corrompendo minha mãe. Se derrotarmos Kuja, se eliminarmos Kuja... Vocês entenderam rápido. Derrote Kuja e Brainy perderá seu fornecedor de armas. Esse será nosso contra-ataque. Desafiar Brainy agora só causará mais vítimas. Então nós esmagaremos a fonte. Sim, Kuja achará outros clientes se derrotarmos Brainy. Minha mãe tem culpa pelo seu comportamento. Mas não perdoarei Kuja por se aproveitar dela. Mas primeiro, nós devemos salvar Stain e os outros. No momento, todos os soldados estão ocupados. Eles estão protegendo nossos cidadãos. Ei, Dagger. Eu já disse, eles estão bem. A melhor cavaleira de dragão de Burmícia, A General de Alexandria e o Cabeça de Lata. Difícil deles perderem. Além disso, eu estou te protegendo. Eu vou atrás de Kuja. Eu quero ir também. Não existe lugar para mim aqui. Certo. Vamos ir chutar a bunda desse Kuja. Você nos empresta a aeronave mais rápida de Lindblom? As aeronaves só podem voar onde há névoa. E só existe névoa nesse continente. Isso significa que você não poderá cruzar o oceano em uma aeronave. E quanto a aeronave que pode voar sem névoa, Ainda não está pronta. E também está sob o controle de Brainy. Brainy nos deu duas escolhas para nos entregar. Uma era entregar a nova aeronave. O outro era entregar a garra do falcão. A aeronave eu posso entender. Mas o que ela quer com um pedaço de pedra? Não tenho ideia. A gente vai entender já já. Certo? Vamos levar um barco. Isso não é uma boa opção. E o porto foi confiscado também. Ah! O que você quer que façamos? Nadar? Tem um jeito. Existe um local de escavação antigo. Perto de um pântano ao norte do castelo. Monstros diferentes com o do nosso continente. Aparecem por lá. No local de escavação. A caverna que foi encontrada durante a escavação. É o caminho para o continente externo. Essa caverna nos levará para o continente externo? Não parece seguro. Será que chegaremos até lá? Eu não tenho certeza. Acho que vamos ter que descobrir. E explorar faz parte da diversão, não acha? Por favor, proteja a princesa. Nós prepararemos um contra-ataque enquanto isso. Não é muito, mas use isso para se preparar para a sua viagem. A gente pega aí 30... Aliás, 3 mil gil, né? Quem dera se fosse 30. Eu vou esperar aqui, Zidane. Vocês fiquem com as minhas coisas. Tá bem? É. Isso é uma boa ideia. Então a gente vai poder sair. Conseguimos aí um dinheirinho. A gente vai para o Outer, continente. Ou continente externo. Ouça. Lindblum é agora território de Alexandria. Você não poderá voltar por um bom tempo. Prepare-se. Me avise quando estiver pronto. Então a gente vai deixar esse cara ali. A gente vai comprar algumas coisas. E... Quando você estiver pronto, é só falar com ele. Ok, vamos lá. Vamos começar aqui. Estou pensando em comprar uma espada. Mas tudo aqui é tão caro. Será que ele me daria um desconto? Até parece. Você nem merece. Eu aumentei o preço porque eu não quero vender nada. Mas eu lhe daria um desconto. Obrigado. Então a gente vai comprar aqui pelo menos... Dois itens de cada, tá? A gente vai comprar aqui dois itens de cada, pelo menos. Ó. Vamos comprar algumas coisinhas. Tenha em mente dois itens de cada. Tchau e-mail aqui de novo. Beleza. Por enquanto é só. A gente vai sair daqui rapidinho. Vamos falar com essa guria aqui. Ela tem algumas coisas para vender, tá? Então, é... Tenha... O estoque disso aqui, principalmente. Ó. Então eu tenho aí 80, 60. Beleza. Tenda. Ok. Que a gente não pode entrar. Vamos para a loja de síntese. E aqui a gente vai poder fazer aí algumas coisas, tá? Butterfly Sword a gente já tem. The Ogre também. Exploda. A gente não tem, ó. A gente vai ter que comprar umzinho. O que mais que a gente não tem aqui? Esse aqui a gente já tem. Esse aqui não tenho mais. Tá equipado com a freia. Ah, Golden Chalker eu já tenho. Magician. Esse barete que eu não tenho. Power Belt, ó. E por enquanto é só. São esses itens aí que a gente vai ter que comprar. Compre pelo menos um de cada aqui, tá? Agora eu vou voltar lá na loja. Vou comprar os itens de novo, de equipamento. Pra ter aí pelo menos dois de cada. Ok. Ok, tem aí dois de cada. Esse que eu quero. Tudo pronto. Agora a gente vai poder se equipar aqui, né? Oh, Lion. A gente tem The Ogre. E agora temos Explode. Espada feita com o processo agitado. Efeito adicional incômodo. Ver se você vai equipar alguma coisa aqui que esteja precisando pra aumentar. Beleza, galera. Tudo pronto por enquanto. A gente só tá aí com o Zidane e a Garnet. Agora a gente vai voltar tudo aqui. Vamos sair daqui. Active Tive, a terceira joia. Começamos a carregar os suprimentos. Demorou muito, não foi? Sim, o soldado de Lindemann não obedece nossas ordens. Devemos acabar antes que a arranha Brande fique chuteada. Envie todo o pessoal disponível para o porto e ajude no fornecimento da frota. Não tem sentido ficar aqui agora que temos a garra do falcão. Sim, senhora. Lá que eu segurei aqui, ó. Uma vergonha é que não temos poder para lutar contra Brande. Cleira resistiu e a destruiu com o Aedon. Eu ouvi que nem dá pra entrar em Cleira. O regente disse pra nós, viva hoje e noite amanhã. Eu estou esperando o dia em que possamos atacar Brande. Todos nós estamos. Maldição, eu perdi tudo no ataque. Onde está o navio de combate quando você precisa? Vamos voltando. Falar com o seguri aqui. Ei, não fale comigo. Você vai estragar o meu defasso. Eu sou o líder. É um dos líderes, né, do vigilante. Não acredito que o distrito industrial foi destruído. Isso significa que eu nunca mais irei saborear a sopa do meu chefe. Que droga, hein? O que o regente vai fazer sobre isso? Ele vai deixar eles nos dominarem para sempre? A gente vai voltar. Vou falar com o soldado lá em cima. Vamos colocar sim. Seu líder é um homem chamado Justin. Por favor, diga a ele. Diga pra ele parar com o que está fazendo. Diga que Nicole pediu. Ok, vamos lá falar com ele agora. Se quiser, você pode colocar sim ali primeiro. Pra não precisar ficar voltando aqui, tá? Ei, não fale comigo. Você está... Você vai estragar o meu disfarce. Eu sou o líder do Vigilantes. Então é assim? É isso que Nicole acha? Mas essa é a minha causa. Não posso me afastar dela. Isso é o que eu acredito. Não importa a dor que isso possa trazer. Não posso parar. Vou lutar por minha causa. Mesmo se eu tiver que lutar com Nicole. Mais alguma coisa? Beleza, ele não vai falar nada. Eu só vou confirmar ali com ela. A gente vai voltar ali pro hotel. Pra poder salvar o jogo. Justin, você deve parar. Beleza, só isso. Então agora é só ir pro hotel salvar o jogo. Se quiser pegar uma carta, você pode pegar lá em cima. Não esquece. Não, não preciso descansar. Agora, galera, eu vou salvar o jogo e volto já. Ok, galera. Tamo de volta. Vamos continuar aqui a nossa exploração em Lindblum. Aproveitar aí que tá tudo um caos aqui. A gente vai vir aqui. Vamos pegar aqui o táxi, o transporte para o distrito. O distrito teatral. Já que não existe mais os outros distritos. Só teatral e comercial agora. Tendo uma frota de aeronaves, não quer dizer ganhar uma guerra. Magos negros e Aedron, sua última arma de destruição em massa. Matar, matar, matar. Suas vozes estão na minha cabeça. Os magos negros mataram meus amigos. Que droga, hein? A gente vai vir aqui primeiro. A casa do pintor. A gente vê que ele não tá ali, tá vendo? Aqui a gente tem um item. Minério. O que ela vai fazer com a minha pintura? Isso é uma boa pintura. Uma pintura tão triste, mas possui força. Sim, você acha? Ok. Eu pensei em atacar por trás, mas... Eu mudei de ideia depois que ela ilugiou minha pintura. Quem entende de arte são pessoas boas. Ah, tá. Ok, vamos voltar. Continuar explorando aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Olha para o céu. É uma cor tão triste. O céu azul de Lindblum morreu em nossa liberdade. Morreu. 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 Bora avançar aqui. Aqui é onde eu testemunhei o distrito industrial desaparecer. Aposto que todos morreram, o Edom levou tudo. Tem um buraco aqui agora. Olha só. Não havia necessidade de ir tão longe. Eu jurei lealdade à Renha Brain, a fim de proteger Alexandria. Não para matar pessoas. Complicado. Uau! Vou pegar esses itens aqui. 340 Gil. 262 Gil. Aqui nesse cantinho a gente tem 993 de Gil. Beleza? Vamos falar com as crianças. Ah, é vocês, Dani. Quase medi nas calças. Nós protegemos os esconderijos de tantalos desde que você foi embora. Você pode nos deixar aqui. Vá cuidar dos caras maus. Eu pensei que você fosse um dos chapéus pontudos. O tio Baku estava vindo para casa. Não seria assustador se ele estivesse aqui? Seria um horror. Se tem alguma coisa aqui. Não, não tem. Para descer. A gente vai falar agora com o Lowell. Lembra dele? Olha só. Não tem mais nada aqui embaixo. Opa! Cara, isso foi perigoso. Uma grande estrela como eu não pode viver sem teatro. Ei, cara. Você conhece algum teatro para eu poder trabalhar? Sim. Tem a Ruby que montou um pequeno teatro em Alexandria. Nossa, é verdade? Eu sou uma grande estrela para uma cidade lenta como Alexandria. Mas tudo bem. Vou compartilhar meu talento com aquelas pessoas sem cultura. Ele esculacha, né? Ah, não vá. Ruby e Lowell, que par de atores estranhos. Muito bem. Então fizemos tudo o que a gente tinha que fazer aqui. Agora, meu povo, a gente vai salvar o jogo. A gente vai salvar o jogo e vamos continuar a nossa história. Galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar, deixando o seu like e a sua inscrição. E a gente se vê por aí. Vamos lá salvar o jogo. No próximo vídeo a gente continua. Tchau. 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 Tchau, tchau.